Fala, pessoal. Estou passando aqui para avisar que estou bem. A gente está aqui ainda em frente à 20ª DP. A gente fez o registro de ocorrência, prestamos aqui o nosso depoimento. Mas é importante a gente esperar as investigações. Mas quero tranquilizar todo mundo, dizer que a gente segue firme. Vamos continuar aí a nossa trajetória, a nossa caminhada. E obrigada a todas as mensagens, todas as declarações de apoio. A gente segue firme na luta. Beleza, mas o que aconteceu? Aconteceu. Irmão, carro da vereadora foi atingido com tiros. Tiros. E não foi a primeira vez. Carro de vereadora do Partido dos Trabalhadores é atingido por disparos no Rio de Janeiro. Então, bora lá ler um pouquinho mais sobre isso. Vereadora Tainá de Paula, do PT do Rio de Janeiro, teve seu carro alvejado por dois disparos de pistola na quinta-feira, ontem à noite. Segundo ela, dois homens armados aproximaram do veículo que ela estava e dispararam umas duas vezes. Como o veículo é blindado, ninguém ficou ferido. Abre aspas. Acabo de ser abordada por dois homens que deram dois tiros de pistola no meu carro na direção da minha porta, em Vila Isabel. Ando com o carro blindado e minhas proteções. Não irão nos parar. Axé. Escreveu Tainá nas redes sociais. A vereadora, que é candidata à reeleição, já atuou como secretária de Meio Ambiente e clima na gestão de Eduardo Paes. Inclusive, no início do debate eleitoral, antes das campanhas serem oficializadas, para mim, ela seria, inclusive, uma das indicadas a ser vice do Paes do PT. Mas acabou que o Paes indicou um vice do próprio partido. E como eu falei, esse é o segundo atentado que a parlamentar sofre nesse ano. No dia 21 de maio, Tainá foi abordada quando chegava em casa, por volta das dez e meia da noite, acompanhada de sua filha Aurora e sua esposa Suka, quando foi surpreendida por dois homens em uma moto. Quando o motorista percebeu que os homens estavam armados, pediu para que todas as portas fossem fechadas e arrancou o carro. Procurada, a Polícia Civil informou que o fato foi registrado na 20ª DP de Vila Isabel e diligências estão em andamento para esclarecer os fatos. A Polícia Militar ainda não retornou o contato. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e, se puder, ajuda a gente fazendo o Pix, está aqui na tela. Pode ser dois, quatro, dez, dezessete milhões, quanto você puder. Obrigada. Meu irmão, que bizarro. Segunda vez que tentam, parece que querem a cabeça dela, executar a vereadora e candidata à reeleição. Mano, isso me dá vontade de votar nela. Me dá vontade de votar nela. Eu não ia porque eu já tinha me comprometido o meu voto de vereança, mas dá vontade de votar. Por que estão querendo matar a mulher, mané? Por quê? Porque no Rio de Janeiro, a gente pensa, estão querendo matar vereador, estão querendo matar político, estão tendo ameaças de assassinato político no Rio de Janeiro. A gente já pensa logo que é milícia e não tem como pensar que não. Então, irmão, se a milícia não gosta, é porque está fazendo alguma coisa certa.